Gol do Cruzeiro! Cruzeiro faz 1 a 0! Direito da recada, hein? É... Uma bola mal dominada pelo time do Flamengo, mal lançada pelo goleiro Robertinho. Tirou o Marquinho do caminho, grande lance, Robertinho! Defendeu no rebote Marcelo Ramos! Gol do Cruzeiro! O Robertinho reclama que o Marcelo Ramos tava solto ali na área. E tava mesmo, olha só. Batida de bola, ele defendeu. Cruzeiro 2 a 0, Djalminha! Gol do Flamengo! Bego logo na saída de bola, desconta. Djalminha colocando efeito na bola. Mais uma vez, o Marquinho só rolou. Aí o Djalminha ajeitou o corpo e encheu o pé. O Rodrigo Fosso não levou muita fé, não, hein? Mas pro pé direito, que não é o preferido. Joutando por cima, Gelson Baresi! Gol do Flamengo! Valeu o impacto no jogo! Do jeito que vem o Gelson Baresi mandou um chute colocado. O Flamengo Baiano ainda atrapalhou o Rodrigo Fosso. Tá no meio do caminho e o Flamengo chega à igualdade. O jogo pelo meio, o Djalminha. Pro Pia, dominou, bateu, cruzado, o Djalminha! Gol do Flamengo! O Pia bateu e na volta caiu no pé direito. Mesmo assim, o Djalminha não perdoou. Flamengo vira o jogo, Flamengo 3, Cruzeiro 2. Antecipação do Irineu, Robertinho rebateu na volta. O Nivelton, gol do Cruzeiro! O Cruzeiro impacta o jogo com o Nivelton, enchendo o pé. Mais uma vez, olha como o Nivelton vinha de pé direito, que não é o bom. O passe errado. Joutson inicia o contra-ataque para o Fábio Baiano. De lado, o passe de Djalminha! Gol do Flamengo! Quando cai no pé dele, é uma coisa muito bonita. Olha só. Olha o toque que ele dá. O Alex Dias foi esperto. O Marcelo Robos chegou batendo. Gol do Cruzeiro! O Alex Dias esperou a chegada do Marcelo Robos. E apareceu enchendo o pé para empatar o jogo mais uma vez. Jogão, hein? Uma distância o de Djalminha. Vem ele para a bola. Gol do Flamengo! Acertou o cantinho de Djalminha para recolocar o Flamengo em vantagem. Quatro gols no jogo, os cinco do Flamengo. Fazendo a diferença o de Djalminha. Irineu chega retomando. São quatro do Cruzeiro. Toca de lado o Palminho. Perdeu a chance sem goleiro. Gol do Cruzeiro! Irineu empata o jogo. Cinco para o Cruzeiro, cinco para o Flamengo. No contra-ataque, muito bem puxado. Numa bola perdida ali pelo Fábio Baiano. O que que aconteceu? Paulinho tocou, ela bateu lá fora. Não na trave. Voltou e o Irineu botou lá dentro. É, vai complicar esse segundo tempo aí, hein? Vai ser de grandes emoções. Olha lá! Djalminha desvia! Gol do Flamengo! Durou um pouco o empate. O Flamengo de novo em vantagem. Seis a cinco para o Flamengo. Djalminha desviou a bola no meio do caminho. É o quinto gol dele no jogo. Até ele no jogo pra cima. O Alexias abriu, ele bateu. Cruzeiro! No gol do Cruzeiro! Belíssima jogada ali da Silva. O Djalminha faz a diferença pelo lado do Flamengo. O da Silva faz a diferença pelo lado do Cruzeiro. Por isso que... Uma distância bateu em cima na barreira. Voltou pra ele. Claro e o... O desviando no P.A. Na sequência, Alexias! Gol do Cruzeiro! Cruzeiro vira o jogo. E o primeiro gol do Alexias do jogo. Sétimo gol do Cruzeiro. Sete a seis para o time mineiro. Se fizer, faz o sexto gol dele. E o Djalminha de pé esquerdo. Gol do Flamengo! Enchendo o pé. Pra empatar o jogo. É o sexto gol do Djalminha no jogo. Chegando de novo o Cruzeiro. Pancada! O gol do Cruzeiro! Vibra muito, Isael! Que pancada, Cleiton. Que pancada. O Robertinho botou a mão nela, mas não deu. Quase que entrou com o bolo e tudo. Olha lá. Agora o da Silva. Foi tocado pelo Marquinhos. Que achou o Djalminha! Gol do Flamengo! Novo empate. É o sétimo gol do Djalminha. Oito a oito. O jogo fica ainda mais aberto nesse final. O jogo quer aprontar. É o Djalminha. Vem ele pra bola. Um paradinha! Gol do Flamengo! O tempo tá badinho, mas tem paradinha. É! Quem sabe, sabe, né? Nove a oito, Flamengo. Oito gols desse cara aí, ó. E agora o Alex Dias ganha o lance do Djalminha. Vai brigando o Cruzeiro! O bom, Alex! Gol de Alex Dias! O Cruzeiro com dois jogadores a menos da linha. E chega a igualdade com o Alex Dias. Um gol de placa em Piraí. É de trás. Robertinho. Mas todo o tempo tem que chutar o Flamengo. Emerson. Um toque de lado. O Djalminha rola pro Emerson! Gol do Flamengo! Flamengo chega ao décimo gol no finalzinho da partida. Uma vitória sofrida do Flamengo. E o Djalminha participando do jogo. Deixando o Emerson na cara do gol!